E no vídeo de hoje, conforme o prometido, eu trago para vocês os arquétipos que mais atraem os homens, parte 2. Vem comigo! E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Mirela Marques, arquiterapeuta e este é o nosso universo. Um canal onde a gente fala muito sobre os arquétipos. Então, se você está nessa mesma sintonia, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mas antes, já chega deixando o seu like maroto, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e vai compartilhar com os amigos. Então, gente, conforme o prometido, hoje eu retorno aqui no canal para falar com vocês sobre os arquétipos que mais atraem os olhares dos homens. Já tem esse vídeo, parte 1, vou deixar aqui o link na descrição. Então, dá uma olhadinha antes, depois retorna aqui, porque são tantos arquétipos que trabalham com essas informações, com essas energias, que ficaria difícil colocar todos em um vídeo só. Então, hoje eu trago o restante dos arquétipos. Se você tem ainda alguma sugestão para a gente acrescentar em uma parte 3 dos arquétipos que mais atraem os homens, escreve aqui nos comentários. E sem mais delongas, confere aí a nossa lista. O arquétipo da Sucubus não poderia deixar de estar aqui na nossa lista dos arquétipos que mais atraem os olhares masculinos. Este arquétipo é embasado na mitologia da Idade Média dos seres vampíricos que sugavam a energia sexual dos homens à noite. Ativado de uma forma segura e intencional, ele vai ajudar a trabalhar crenças relacionadas à sensualidade e sexualidade. Portanto, se você gostaria de se destacar mais por essa área, está precisando aí trazer um fogo no relacionamento, este arquétipo é para você. Outro arquétipo que trabalha diretamente no desejo sexual e magnetismo é o arquétipo do deus grego Ímeros. Ele é simplesmente um dos filhos de Afrodite e contém, dentro da sua figura arquetípica, informações relacionadas a atrair desejo, magnetismo e amor também. Porém, se você pretende ter um relacionamento estável, esse não é o melhor dos arquétipos. Esse arquétipo é interessante para você que quer sair por aí e se divertir sem preocupações e sem compromisso. A serpente é um animal ligado à energia do feminino desde tempos imemoriais. O arquétipo da serpente é muito ligado à cura, proteção e também sensualidade. Mas não é à toa que a rainha Cleópatra sempre estava adornada com objetos e acessórios ligados à simbologia da cobra ou serpente. E se você é mais discreta ou discreto, porém, também quer atrair olhares e fazer boas escolhas no amor, você pode testar e com certeza vai aprovar o arquétipo do Cupido. Essa figura vem da mitologia grega e romana e nada mais é do que um ser alado, um anjinho com arco e flecha que sai atirando suas flechas e conquistando corações e paixões. A força desse arquétipo está justamente em ativar esta energia em nós. Podem falar de tudo, menos que a rainha Fenícia Jezabel passava desapercebida. Demonizada até hoje pelas igrejas, essa mulher insubmissa veste aquela velha máxima, quem desdenha quer comprar. Portanto, o arquétipo de uma mulher poderosa sempre vai atrair olhares masculinos. Já o arquétipo da leoa não atrai tantos olhares assim, mas neste caso, a qualidade vai valer mais do que a quantidade. Com elevada autoestima, o arquétipo da leoa acaba atraindo e chamando a atenção de pretendentes, de pessoas que querem sim formar um relacionamento mais estável ou pelo menos algo mais fixo. A maioria dos homens pode até dizer que prefere as santinhas, mas no íntimo nenhum deles resiste a uma mulher mais independente que até causa um certo medo. Por isso aparece aqui na nossa lista o arquétipo da vampira. Ela pode ser assustadora, mas lembre-se, os sentimentos de repulsão e atração parecem andar lado a lado. E por fim, na nossa lista aparece o arquétipo da deusa Freya, a mais linda da mitologia nórdica. Freya era cultuada como deusa do amor, da sexualidade, da fertilidade e da guerra. É muito poder para uma deusa só. Por isso mesmo, este arquétipo pode te ajudar a atrair todos os olhares. E aí, você já ativou algum desses arquétipos? Escreve aqui nos comentários que a gente vai amar saber o teu relato e a tua experiência. Mas antes de você ativar os arquétipos, questione-se sempre. Por que você quer atrair tantos olhares? Caso você trabalhe em alguma área e que isso é necessário, já está mais do que explicado. É sempre interessante, antes de ativar o arquétipo, você saber o objetivo. O que é que você quer com essa informação, com essa figura arquétipa? Então, por que você quer atrair tantos olhares? Questione também ao seu ego, caso não seja algo relacionado diretamente a uma área em que você trabalhe. Faça sempre uma grande reflexão. E se você quer ativar o arquétipo de forma profissional, eu posso te ajudar. Faz uma consultoria comigo, um atendimento online, com várias etapas, onde eu vou preparar o teu cronograma especial exclusivo, com todas as atividades que você deve desenvolver para ter sempre os melhores resultados. Se você está interessada ou interessado, vou deixar o link direto aqui na descrição. Marque já o seu horário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe o seu like maroto, compartilha. Me ajuda a te ajudar, ajuda aqui no engajamento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou até aqui, por favor, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo sobre o mundo dos arquétipos. Um beijo, tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.